Respeitar os outros é ver todo mundo da mesma maneira. Respeito pelas pessoas. É isso que faz da Volvo a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Boa, Samuel. Tranquilo? Se eu prometo, adeus. Tá bonito, hein? Volvo, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, no Guia Você SA Exame 2008.